Toca agora a vitória aqui pra galera Quem tá feliz BH joga você pra cima Tira o pé no chão Ah moleque Aí você não deixou pra ninguém não Agora você estragou a apresentação do resto Tocou demais Reinaldo Meirelles na guitarra E dono desse loiro Inconfundível, brilho Se você quer textura, brilho Fale com ele